Meu nome é Cláudio, tenho 44 anos, comecei com uma tosse intensa, não parava de tossir mais, e na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, resolvi fazer o teste de Covid, onde apresentou positivo. Passada uma semana, comecei com muito mais tosse, umas dores nas costas, veio a pneumonia, onde eu fui parar na UTI. Foram dias meio complicados, eu vi casos lá dentro na UTI, gente sendo entubada, gente morrendo, não foi fácil. O que eu digo para vocês é o seguinte, não saio sem máscara, porque eu peguei isso no serviço, eu usava sempre, sempre usei máscara, mas às vezes eu tirava as máscara e tinha gente lá no serviço que às vezes não usava. Esse foi o erro. Então, se cuidem, porque não é fácil essa doença. Então, vamos lá. O que é isso?